Música Nós estamos aqui com mais um dos 100 homenageados da revista Healthcare Management, Rodolfo Mori. Rodolfo, conta pra gente como é que é receber o prêmio entre uma das 100 pessoas mais influentes na área da saúde. É uma premiação muito gratificante pra mim. Quando eu recebi a notícia e vi a revista e me vi entre as 100 pessoas, eu fiquei muito feliz. Exatamente por estar no meio de pessoas que pra mim são referências também. São pessoas a quem eu me espelho e a quem eu me identifico pra poder segui-las. E quais são as maiores contribuições feitas pela engenharia clínica pra área da saúde atualmente? Eu acho que as maiores contribuições da engenharia clínica são intimamente ligadas a partir da gestão das tecnologias de saúde. A gente tem conseguido mostrar que o engenheiro clínico não é aquela pessoa só que cuida da manutenção do hospital. Exatamente, o engenheiro clínico é aquela pessoa que tem uma visão sistêmica do hospital, do parque de equipamentos, e consegue entender e tratar cada nuance desse hospital fazendo a interligação das tecnologias, entre sistemas de informação, entre engenharia hospitalar e as outras áreas do hospital. Existem inovações, novidades que se pode esperar pro ano de 2013 ligadas à engenharia clínica? Sim, a engenharia clínica nós estamos com esse processo de mudança. A própria Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a gente tem investido muito nesse novo perfil, de mostrar esse novo perfil, mostrar, na verdade, não é nem o novo perfil, é o perfil que o mercado tem entendido, que é essa parte de não ser só uma pessoa de manutenção, e sim com essa visão sistêmica. Então, nós estamos falando hoje de engenharia clínica como um foco de fator de segurança para o paciente, não mais aquela pessoa que realiza a manutenção dentro dos hospitais. Inclusive, nesse sentido, na própria feira hospitalar, nós estamos realizando o primeiro seminário brasileiro de engenharia clínica, que o foco é a capacitação do profissional. Então, é entregar para o mercado um profissional mais capacitado a atendê-lo. Obrigada, Rodolfo. Essa foi a entrevista com o Rodolfo Mori. Mais informações você confere no nosso site, saúdeonline.net.br.